Oi, tudo bem? Você já teve a sensação de se sentir deslocado por não estar vestido adequadamente? Então você tem que assistir essa entrevista com Alberto Solon do Club Style. Nessa entrevista, Solon diz que o estilo de se vestir reflete o estado interno. Se você está bem, se você está se sentindo bem, isso se reflete no seu modo de vestir. E o inverso também é verdadeiro. Se de repente você não está se sentindo tão bem, está passando por um momento triste, delicado, se você se vestir bem, sua autoestima vai se levantar e o inverso vai acontecer também. Você se colocando bem, sendo elegante, vai fazer bem para você internamente. E o Solon também diz nessa entrevista os principais erros que os pais cometem na hora de se vestir. Primeiro erro, o pai querer se comparar com o filho, se vestir como filho. Às vezes são dois criações de boneca, camiseta infantil com muitas cores. Então o pai tem que entender a idade dele e ter essa posição de autoridade, essa hierarquia em relação ao filho. Outro erro que o Solon comentou na entrevista, comenta nessa entrevista também, que você vai assistir daqui a pouco, é o pai que parou nos anos 80, nos anos 90. O pai não se atualizou em relação à moda. Tem até, por incrível que pareça, o mesmo corte de cabelo. Então o pai é careta, fica perto do filho e às vezes o filho tem vergonha. O filho, principalmente a filha, eu tenho uma filha e às vezes eu me consulto muito com ela se eu estou adequado ou não. Então é interessante você que é pai, está antenado com a moda para se vestir e está bem alinhado com o seu filho, mas respeitando, é claro, a sua idade. Outro erro grosseiro, outro erro grave que o Solon aponta, e eu compactuo com ele em relação a esse erro, é quando a esposa, ou o pai pede para a mãe ou para a esposa comprar as suas roupas. E aí a gente fica naquela, será que ela está, quer que o marido, que o pai fique realmente elegante, quer que ele fique atraente, será que ela quer sarda para se coçar? Então o Solon explica e fala nessa entrevista sobre formas de você criar seu estilo, criar sua identidade, respeitando a sua idade, mas é claro, com ar de modernidade, com ar de atualidade, que vai te dar posicionamento de uma certa jovialidade e de interagir bem com o seu filho, independente da idade que ele tenha e que ele se sinta orgulhoso de ter você ao lado. E o Alberto Solon também diz o seguinte, se você se cuida para ir para o trabalho, se cuida para ir para um evento, por que você não se cuida nos programas familiares para sair com o seu filho, para o seu filho estar ali bem, olhando para você bonito e você elegante ao lado dele. Outra coisa que ele fala também é que você pode ser elegante em qualquer idade e com qualquer corpo. E ele cita como exemplo o Jô Soares e o jornalista Renato Machado, que são pessoas que já passaram dos 60 anos, são homens extremamente elegantes e respeitados. Então às vezes você não precisa ser bonito para chamar atenção, para ser atraente. Se você estiver alinhado, bem vestido, você vai conseguir ser atraente e passar essa imagem de elegância. E o Solon, o nosso consultor de moda masculina, também dá dicas de moda preciosas que você pode se vestir bem sem gastar muito. Aliás, ele até diz que às vezes, quando tem muito dinheiro, às vezes muito dinheiro acaba atrapalhando, porque a ostentação acaba sendo como deselegante. Você se colocar, de repente, atrás de marcas. É claro que todo mundo já passou por essa fase, eu inclusive, o Solon também admite na entrevista, mas construir teu estilo próprio, sem precisar se posicionar atrás de marcas, são grandes dicas e grandes sacadas de Alberto Solon, do Clube Style, consultor de moda masculina, que você vai assistir a partir de agora, nessa entrevista. Bom, Solon, então é muito importante isso que você está falando, de estar alinhado o interior com o exterior, de a roupa ser um reflexo do estado interno. E para quem quer as dicas, as sacadas, onde que a pessoa tem que ir para, então, ter o referencial básico para se vestir bem? É, Alexandre, eu tenho o meu site, que é o www.clubestyle.com.br Clube com E no final mesmo, Clube Style... Eu vou deixando aí uma legenda embaixo aqui, daí para o pessoal acesse lá. E aí lá você vai ver meus vídeos também. Eu tenho um curso, eu tenho um curso chamado Código Estilo, que é um curso de modéstia à parte, cara, ficou muito bom, mostrando todos os fundamentos que o homem precisa saber para se vestir bem, desde tamanho, desde caimento, desde combinação de cores, eu falo de sapatos. É um curso modéstia à parte, não é porque foi o que eu fiz, mas além de eu achar que ele ficou muito bom, ele é inédito. Não tem curso sobre moda masculina, é com vídeos, eu mostrando, eu mostrando imagens, eu vou para frente da câmera. Então esse curso ficou bem legal, chama Código Estilo, tem o site também, é códigoestilo.com.br e o site que é o clubestyle.com.br. Quem quiser, tem lá vários vídeos, antes de mais nada, eles são bem divertidos. Eu assisto, eu estou na comunidade do Facebook também, eu vejo uma galera lá trocando dicas, eu sou assistente. Agora eu vou botar para quebrar, cara, porque agora eu vou, aquele grupo, eu vou começar a fazer vídeo direto para lá. Eu estou viajando depois de amanhã para os Estados Unidos para um evento de moda masculina, então eu vou trazer muita novidade desse evento. Não é um evento de desfile de moda, não, é um evento de grandes nomes da moda masculina no mundo online, no mundo. Então vai ser em Atlanta, eu estou super excitado para ir para esse evento, vou gravar vídeos de lá também. E quem acessar o clubestyle.com.br, aí se quiser entrar para a minha newsletter, é clubestyle.com.br barra acesso, e aí você vai receber todas as novidades que eu vou trazer desse evento, que eu vou gravar vídeos, eu vou fazer artigos sobre o que realmente é importante para o homem, para ele se manter, independente da idade, se manter alinhado, elegante e estiloso. Legal, Solombo. Obrigadão por ter conversado com a gente, eu sei que você está corrido para essa viagem, arrumando mala aí. Bom, agora... Mas assim, brigadão, acho que as suas dicas foram extremamente úteis, você que está nos ouvindo, acessa lá, entra no site, entra na newsletter do Solom, eu assino, acompanho pela comunidade do Facebook também, pelo grupo. Então faça parte, que as dicas são muito legais, tem um pessoal que colabora também, que troca informação. Então, você como pai, não passe mais vergonha, não faça seus filhos passarem vergonha. Sinta-se bem e faça todos ao seu redor se sentirem bem também. Se você gostou desse papo, assina o canal, clica aí na logomarca, compartilha com seus amigos do Facebook, com outros pais. Se você tem aquele pai, que anda mal vestido, como o Solom falou, compartilha com ele, ele está precisando assistir esse vídeo, manda para o cara, nem que se for de sacanagem, mas ele está precisando assistir esse vídeo e acessar os conteúdos do Solom. Legal, legal. Então, Alexandre, parabéns pelo teu trabalho, viu? É muito legal, o teu site é muito legal, é muito útil para os pais. E eu vejo que tem pouca informação sobre isso e você é um pioneiro em relação a essa coisa de pais e filhos em termos de relacionamento. E muito legal você chamar essa ideia também para o pai se vestir bem para os filhos também. E também para a vida, mas para os filhos também é muito legal isso aí. Legal, cara. Obrigadão, boa noite, obrigado de coração e ótima viagem. Valeu, muito obrigado. Um abraço a todo mundo aí e parabéns para você de novo pelo teu site. Obrigadão, um abração. Um abraço. O papo com o consultor de moda masculina, Alberto Solom, foi tão rico, tão divertido, que nós não vimos o tempo passar, que chegou a acabar a memória do meu computador. Esse finalzinho que você assistiu, eu consegui recuperar da gravação em vídeo. Mas eu vou deixar aí embaixo o link para você ouvir todo o áudio da gravação. Eu fiz um resumo dos pontos principais lá no início desse vídeo. Mas se você quiser se aprofundar, eu recomendo que você ouça o áudio que está disponível aqui embaixo e visite o site do Solom www.clubestyle.com.br Como pai, eu quero lhe fazer algumas perguntas. Você quer que seu filho seja seu melhor amigo? Você quer descobrir um método de estabelecer limites a ele com afeto? Você quer enxergar e aprender formas de ganhar a admiração e o respeito do seu filho? Então eu quero lhe fazer um convite muito importante. Quero lhe convidar para conhecer o e-book Como ser um pai incrível. Neste livro você vai conhecer os oito tipos de relações que afetam a qualidade de vida do seu filho. Se você quer saber mais sobre este e-book e ser um pai incrível para o seu filho, clique no link abaixo e conheça em detalhes os onze capítulos que farão de você um grande pai para o seu filho.